Então vamos nos preparar no dia de hoje para fazer uma homenagem digna à Senhora das Águas, à Mãe Emanjá, que acompanha, que acolhe todos os seus filhos queridos. E Emanjá, para quem não sabe, antes de começar essa meditação profunda e entrar em contato com esse ser maravilhoso, que nos protege, que nos acompanha, da forma como somos, nos respeitando e querendo para cada um de nós sempre o melhor, antes de iniciar essa meditação e essa conexão com a nossa querida Mãe Emanjá, eu vou falar um pouquinho sobre ela rapidamente, para quem não conhece a sua lenda, uma das suas lendas, as suas riquíssimas histórias mitológicas, Emanjá é uma deusa do mar, das culturas africanas e caribenhas, que dão luz a 14 orixás ou espíritos. Originalmente, ela é conhecida como Yomoja, a Mãe do Rio, na cultura irobá da África Ocidental. Ela é cultuada também aqui no Brasil, na celebração do seu assídio de verão. E os seus devotos vão a praias, vestidos de branco, entregam ao mar. Pequenos, agrados, né, dentro de barcos, muitas vezes carregados de flores, velos e presentes. Às vezes ela aceita essas oferendas, essas orações, outras vezes ela manda de volta. E diz que aqueles que vão a Mãe Manjá e se entregam a ela, entregam totalmente, né, com o coração aberto, pedindo com o coração aberto que seja diluído nas águas todos os seus problemas, ela acolhe, mas só aqueles puros de coração, aqueles que realmente saibam pedir. Porque, né, nossos irmãos, até antes de realizar essa meditação, refleti muito sobre os pedidos que desejam fazer durante essa meditação, esse ritual. Refleti exatamente sobre o seu pedido, se é um pedido verdadeiro, se é um pedido de coração, se é um pedido de alma. O que você vai fazer com esse pedido? Se esse pedido está ligado só a você ou mais pessoas. Enfim, refleti um pouco sobre ele. A essência dele, o que ele realmente vai te trazer. E essa meditação que eu vou agora passar para vocês, ela pode ser feita mentalmente também, até dentro das águas. Não precisa simplesmente estar escutando. Pode simplesmente adaptá-la da sua forma e realizá-la nas águas do mar. Ou também pode, através de um relaxamento profundo, que eu vou fazer agora com vocês, realizar essa meditação. Então, eu vou pedir que você se coloque num local onde você se sinta confortável. Um local onde você não seja interrompido. que você possa escutar o som da minha voz e se entregar totalmente a esse exercício, permitindo se conectar com essa grande mãe. Então, vamos começar respirando fundo. E a cada respiração, permita-se ir cada vez mais fundo. Respira. Solta o ar. Faça esses movimentos de forma natural. Respira fundo novamente. E leva sua consciência para o útero. Se visualize entrando nas águas. reverencie as águas sagradas. Entre em conexão com essa energia, com esse elemento. Então, pede com todo o teu coração, com toda a força que existe dentro de você. Pede a emanjante. E vá mais fundo. Permita-se entrar mais fundo nessas águas sagradas. escolha um local dessas águas dessas águas onde você sinta mais energia, mais conexão. onde você consiga se sentir segura e confortável. E visualize uma energia de luz translúcida aparecendo aparecendo nesse momento sobre as águas. E nesse momento você não visualiza ainda, mas sente a energia da nossa mãe emanjante. te acercando, te acolhendo, te abraçando, te aceitando completamente. e essa luz vai tomando forma, vai se materializando na imagem dela, da nossa mãe emanjá. E agora você pode abraçá-la e pode sentir totalmente o abraço dessa adorável mãe. Renda-se a ele. Sinta a presença dela fisicamente. E comece a examinar dentro de você aspectos da sua vida, da sua existência no qual você precisa de ajuda. Você precisa de assistência nas finanças, na vida financeira ou na vida amorosa. Está à procura de emprego ou de moradia. Enquanto você abraça a sua mãe, a nossa mãe, você sente ondas com uma energia sutil passando pelo teu corpo. a água lava todo o teu corpo, te purifica e permita que essa água abençoada leve embora todos os obstáculos, todas as perturbações. concordem entregá-los. E agora visualize-se, sinta ou perceba entregando com alívio e com total confiança e com a certeza de que ela com todo o seu carinho, com todo o seu amor, tomará conta de tudo. Confie nela. Dê a ela agora todos os teus problemas. Não queira resolver tudo. Não permita que ela abra os teus caminhos e sinta a energia do mar. E agora simplesmente agradeça. Agradeça e agradeça. a Imanjá por esse momento com ela. Então saia das águas, volte à praia e vai se sentindo mais leve, muito mais leve, como se um peso imenso tivesse nesse momento tido, tirado de você, arrancado de você e viva, purificada e seja livre para encontrar o seu caminho, sabendo que não está só. então respira fundo, solta o ar, respira fundo de novo, sente o teu corpo vibrando, sente o teu corpo vivo, purificado, energizado, respira novamente bem fundo e vem voltando devagar, retornando, abrindo teus olhos e se sentindo forte, muito forte para seguir em frente. Desejo a todos um ano maravilhoso, abençoado, protegido e que a fé, essa fé que todos carregam no peito, seja a fortaleza para todas as dificuldades que possam encontrar em suas vidas. Essa meditação, como eu disse, pode ser adaptada você mesmo, pode simplesmente no dia dessa querida mãe, ou quando você sentir vontade e tiver a possibilidade de ir para o mar, entrar no mar, chamar por ela e deixar que o seu próprio coração te guie para essa conversa interior. O mais importante, lembrando sempre, é a verdade no coração, permitir que os sentimentos falem, nada mais inocente como as crianças quando fazem suas orações e seus pedidos. Então, se conectem com o seu ser, com a sua essência, permita que ela consiga desabrochar e, dessa forma, as coisas se revelarem. Muita paz, muita luz e até o próximo encontro. amada. Amada. Amada.